A saudade de um amor Foi Deus que se fez formosa Porém este mundo se tornou presunçosa Foi Deus que se fez formosa Porém este mundo se tornou presunçosa Presunçosa Oh mulher o teu amor Não é coisa de durar Hoje é meu mas amanhã Eu não sei de quem será Foi Deus que se fez formosa 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 Porém este mundo se tornou presunçosa Presunçosa Foi Deus que se fez formosa 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 Porém este mundo se tornou presunçosa Presunçosa Porém este mundo se tornou 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 presunçosa